Laterais direitos, Daniel Alves Pumas, Danilo Juventus. Mas aí eu estava vendo agora aqui uma enquete, você aprova a convocação de Daniel Alves para a Copa? 89,7% não e apenas 10,3% sim. Então, essa convocação do Daniel Alves, como é que você vê isso popular, né? Das pessoas reclamando dessa convocação do Daniel? A torcida. Patrícia, boa tarde. Tu não quer fazer uma pergunta tua só e não pegar um gancho de uma outra? E te explico o porquê. Que referência é o Twitter com quantos milhões de torcedores brasileiros nós temos? E eu não tenho, eu não vim aqui para agradar as pessoas que estão no Twitter, com mídias sociais e que se expressam ali. E que é um público que eu não sei que percentual é do povo brasileiro. Por que eu vou me remeter a eles? O que eu posso fazer isso? Eu faço. Eu respeito opiniões divergentes. E eu não estou aqui para convencer todas essas pessoas. Eu não tenho essa pretensão e não quero. Não quero. Eu só quero dar dados informativos verdadeiros para que as pessoas façam a sua própria análise e, democraticamente, elas tenham a sua opinião. É nossa função aqui passar informações. Agora, opinião em cima disso, poxa, é de cada um.